A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fomos parar num cinema cuja fita nem vimos Depois batemos calçada, a noite estava gelada Não pude mais caminhar A culpa não foi minha, nem foi sua Na noite de São Paulo foi o frio da rua que nos fez entrar num bar Garçom, o que é que vamos tomar? Sei lá, white label, ou pá, sei lá Só dei por mim de manhã Quando o sol da manhã Veio bater em meu rosto Desgosto Por que é que eu vou ter desgosto? Eu não fiz nada Gostei de um camarada de São Paulo Autenticidade é a palavra que melhor descreve Hebe Camargo Precursora e um dos maiores nomes da televisão brasileira Nascida em 8 de março de 1929 Na cidade de Taubaté Cidade do interior de São Paulo O que é que vamos tomar? Sei lá, white label, ou pá, sei lá O mambo lá em Cuba tem tradição Todo mundo canta com emoção Vocês vão ver agora como é infernal O mambo caçula é colossal Mambo, oi mambo caçula Nós todos vamos cantar Mambo, oi mambo caçula Nós todos vamos dançar Eu canto mambo caçula Por isso eu sou feliz Prefiro mambo caçula Meu coração é quem viu Hebe iniciou sua carreira No quarteto do Remifá Ao lado de sua irmã Estela E de suas primas Helene e Maria Ainda na década de 40 Quando se apresentavam na Rádio Tupi Em São Paulo O que é que vamos fazer? Já acabou o rabo O que vamos fazer? O mambo lá em Cuba tem tradição Todo mundo canta com emoção Vocês vão ver agora como é infernal O mambo caçula é colossal A Hebe era uma pessoa incrível E interpretar ela para mim está sendo muito legal Porque eu acho que a gente é um pouco parecida Assim, o jeito dela de ser alegre De ser toda despojada Assim, acho que parece um pouco comigo E para mim está sendo bem interessante Encarar esse projeto O mambo lá em Cuba tem tradição Todo mundo canta com emoção Vocês vão ver agora como é infernal O mambo caçula é sem igual Mambo, 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 mambo Mambo, 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 mambo Caçula Convidada por Assis Chateaubriand Para participar da primeira transmissão de TV ao vivo no Brasil A cantora estava no grupo que se dirigiu ao Porto de Santos Para receber os equipamentos Que dariam início à primeira rede de televisão brasileira A extinta TV Tupi Mas não participou do evento da abertura da TV Pois, conforme declarou muitos anos mais tarde Fugiu da cerimônia para acompanhar um namorado Que tinha outro compromisso no mesmo horário Fato, segundo ela Que a livrou de cantar um hino horroroso Criado para a ocasião O baião do meu coração Eu já toquei, eu já cantei O lindo Maringá E o taí Foi um baião Mesmo de abafar Do delicado eu gostei Do jangadeiro também como ninguém Porém existe um baião Que é toda a minha ceição É o caçula irmão Baião, caçula, meu baião Ai, ai, baião do coração Agora eu gosto, agora eu canto Agora eu toco, agora eu danço Baião, caçula, baião, caçula É o baião Se algum dia você for dançar em um baile de galo Num arrasta pé E a orquestra tocar um chorinho Um batuco e um chote Um samba de noel Você aplauda E dançará E dançará E os belos vítimos Que brasileiros são Mas se a orquestra Tassar um bolero Uma ruma, um bambu E não quiser parar E uma S Mais tarde, Hebe deixaria o quarteto do Remifá E chegou a formar uma dupla caipira com a sua irmã Mas isso serviu somente de preparo para a sua carreira solo Que lhe traria êxito e popularidade Foi assim que em 1950 Hebe estreou em disco Cantando sambas E mais tarde Baiões e machiches Se apresentando em rádios Inclusive em programas criados por Mazaropi De quem era amiga Baião, baião, baião No coração Agora eu gosto Agora eu canto Agora eu toco Agora eu danço Baião, caçula, baião, caçula É o baião É uma honra poder falar de uma artista Tão incrível como a Hebe E que ainda está muito presente Porque ela faleceu recentemente Então ela está muito presente ainda na memória das pessoas Então para mim é super interessante Onde ele me disse Esse rapaz Ao cartório não vai E que o nosso amor Também Assim como vai, não vai José 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 Por que é que você não quer ir falar Com o papai, hein? Onde ele me disse Esse rapaz Ao cartório não vai E que o nosso amor Também Assim como vai, não vai O papai tem razão Você não quer pedir Minha mão E quando eu falo em casamento Você fica branco No momento Prometi que hoje acabaria Com esta doce e lenta agonia Pois o que eu quero é casamento E você, José Quer movimento? José 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 Por que é que você não quer ir falar Com o papai? Onde ele me disse Esse rapaz Ao cartório não vai E que o nosso amor Também Assim como vai, não vai José 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 Por que é que você não quer ir falar Com o papai, hein? Onde ele me disse Esse rapaz Que o cartório não vai E que o nosso amor Também Assim como vai, não vai Foi esse estilo irreverente E cheio de autenticidade Que se tornou a marca De Hebe Samargo na televisão Veículo ao qual ela atuou Intensamente Por mais de 60 anos José 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 Por que é que você não quer ir falar Com o papai? Onde ele me disse Esse rapaz Ao cartório não vai E que o nosso amor Também Assim como vai, não vai José 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 Por que é que você não quer ir falar Com o papai, hein? Onde ele me disse Esse rapaz Ao cartório não vai E que o nosso amor Também Assim como está Nada Nos anos 50 Hebe ficou conhecida Como apresentadora Ao estrear o seu programa O Mundo é das Mulheres Na TV Paulista Emissora em que participou De vários programas semanais Ainda nessa época Ficou reconhecida Ao substituir Ari Barroso Num programa de calouros Ah, eu disse Chorei tanto Também Hoje juntinhos Que beijo nós vamos trocar Não tem ninguém perto E a noite é de luar Hoje juntinhos Que beijo nós vamos trocar Não tem ninguém perto E a noite é Além de cantora E apresentadora Hebe também ficou conhecida Por ser atriz Do cinema nacional Onde participou De algumas produções Já em 1949 Estreava seu primeiro filme Quase no céu Seguido de Liana Pecadora E Zé do Periquito Este em companhia De Mazarop Ambos na década De 50 e 60 A sussurrar As frases Que o amor Vive a falar E assim A vida conta Suavimento A todos Esta verdade Tão somente Que o mundo É bem melhor É bem melhor Pra quem Tem seu querer É Porém Porém Se não eu grito Pois nesse passo Eu garanto Vou até Onolulu Fui passear em Cuba E um cubano lindo Me pediu para sambar Não me fiz de rogada Metiu sapateado E foi mesmo de abafar Música Apesar de ser uma boa cantora E ter feito sucesso E ter feito sucesso Com as suas músicas É de cedo Descobriu seu talento Como apresentadora De televisão E fez da TV A sua mídia O cubano lindo Me pediu para sambar Não me fiz de rogada Metiu sapateado E foi mesmo de abafar Bebeu sangue do cubano Daí a pouco toda a pana Começou a se requebrar Fui passear em Cuba E um cubano lindo Me pediu para sambar Não me fiz de rogada Metiu sapateado E foi mesmo de abafar Bebeu sangue do cubano Daí a pouco toda a pana Começou a se requebrar Ué! Me sinto honrada Em poder fazer parte da sua história E de te representar nesse projeto Para mim está sendo incrível Poder ser um pouquinho de você Por um dia, sei lá Estampando com ninguém E ficar na roda do vai e vem Um samba assim bem marcado E bem ritmado Está pra mim Não sei se o poeta sente O batido quente do tamborim Ah! Quem foi que disse Que eu não fazia Um samba gostoso Mas que heresia Quem disse isso mentiu Pois o samba já saiu Quem disse isso mentiu Pois o samba já saiu Vontade o poeta tem De entrar no samba E sambar também Sambando com ninguém E ficar na roda do vai e vem Um samba assim bem marcado E bem ritmado Está pra mim Não sei se o poeta sente O batido quente do tamborim Ah! Quem foi que disse Que eu não fazia Um samba gostoso Mas que heresia Quem disse isso mentiu Pois o samba já saiu Quem disse isso mentiu Pois o samba já saiu Famosa pela espontaneidade E alegria ao conduzir Seus programas Hebe desenvolveu Ao longo da carreira Uma competência ímpar Para deixar os seus convidados Completamente relaxados Nas entrevistas O êxito da longa carreira Acabou transformando A artista num ícone Da televisão brasileira E num modelo Que vem servindo De inspiração Para muitos profissionais Da área Mais do que isso A coragem E a verdade Demonstradas perante as câmeras A tornaram uma pessoa Respeitada por todos Um samba assim bem marcado E bem ritmado Está pra mim Não sei se poeta Sente o batido Quente do tamborim Quem foi que disse Que eu não fazia Um samba gostoso Mas que heresia Quem disse isso mentiu Pois o samba já saiu Quem disse isso mentiu Pois o samba já saiu Além do que já fiz Você não sabe Até onde eu chegaria Para te fazer Hebe Camargo faleceu Em São Paulo Em 29 de setembro de 2012 Mas será sempre lembrada Como a primeira grande dama Da televisão brasileira Salve Hebe Camargo Dona Dona Alegria Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer de inalizão É preciso ter cuidado Para mais tarde não sofrer Vamos lá É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Toda flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe Você pode recolher Vamos lá É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Foi você quem não tem de veridade Foi você quem não sou só de vontade Que agora quer me chamar a atenção Mas eu não Eu não Eu não Mas eu Eu não Eu não Eu não tive a intenção De maltratar Seu pobre coração Seu pobre coração Que você pode recolher Foi você quem não fiz de serendade Foi você quem não sou só de maldade E agora tem que chamar a atenção Mais Deus, eu não é bom 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 Mais Deus, eu não é bom